Em 1997, o casal de cineastas Laís Bodansky e Luiz Bolognese realizou uma viagem onde eles exibiram curtas-metragens em praças públicas pelo interior do país. Foram quase 15 mil quilômetros entre São Paulo e Amazônia, dentro de um massaveiro com tela de cinema, projetor, equipamento de som e gerador. Eles conheceram pessoas que nunca tinham ido ao cinema. Confiram essa experiência assistindo ao documentário Cinema Bambi, o cinema descobre o Brasil. Nosso destaque na quarta de cinema. Mal chegou ao mundo, o cinema já caiu na estrada. A invenção dos irmãos Lumière ainda era notícia fresca e já andava para cima e para baixo como a mais nova atração do velho circo. Quem aqui nunca foi ao cinema, levanta a mão. A invenção da cidade era o ponto de namoro, de encontro e de distração. Nesta sexta-feira, logo após a novela A Indomada, Sidi Noveli. Na quinta do pensamento, o antropólogo, pesquisador musical e roteirista de televisão, Hermano Viana, fala sobre suas preferências literárias na série Livros que Amei. O professor Carlos Lessa e o escritor Luiz Carlos Maciel comentam as obras escolhidas, entre elas, O Minotauro, de Monteiro Lobato. Os daqui são os três livros que eu amei, que ainda amo, e que talvez eu provavelmente vou amar para sempre. O primeiro deles que eu escolhi é O Minotauro, de Monteiro Lobato, e é nessa edição aqui que eu tenho desde criança. Foi o que eu li quando era criança, que está meio caindo aos pedaços mesmo, assim, sabe? Partes do livro, assim, de tão folheado que foi. O segundo livro é o livro do Carlos Castaneda, É Uma Estranha Realidade. A Margem do Concreto, de Evaldo Mocarzel, é o segundo documentário de uma tetralogia sobre São Paulo. O filme acompanha a atuação de várias lideranças que promovem atos de ocupação na região central de São Paulo. Confira na sexta da sua cidade. Aqui é a situação no banheiro pessoal. E qual banheiro pessoal usa? Pelo valor do aluguel. Pagam imposto de água, pagam imposto de luz, pagam imposto de telefone e não tem casa para morar. Eu acho que esses prédios vazios tem que ser tudo ocupado pela população pobre. Tinha que ser reformado, tinha que estar morando em famílias que não tivessem condições nenhuma. Que democracia é essa? Que deixa as pessoas morando aqui debaixo dos viadutos, passando fome, sem ter onde morar? A Margem da Cisósao Fletico. A Margem da Cisósa Fletico. A Margem da Cisósa Fletica. Os ferramentos do águia e a Vila da Cisósa Fletico. Obrigado.